Baixo no centro de mesa de um bar Um santo estranho Cheirou, fumou, cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um da quebrada O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zaraque, zaraque zuruque Baixo no centro de mesa de um bar Um santo estranho Cheirou, fumou, cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um da quebrada O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zaraque, zaraque zuruque 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri